É isso mesmo. E quem entrar nessa caverna não sairá vivo. Droga! Sem energia! Ótimo. Acabou a energia do tudo. O Magnus de Jaspion. Agora só resta à espada um laser. Tendo esgotado a energia de suas armas, Jaspion luta apenas com o protetor metálico do corpo. Não deixarei que me destruam. Prometi às crianças que voltaria com o pai delas. Vou destruí-lo com minhas próprias mãos. Jaspion! Quem é você? Eu sou o Gila Jaspion, o Exterminador do Universo. Eu quero a sua cabeça. E este aqui será o seu túmulo.